Pai Bel Beach, é um jeito de esquecer essa lavinha, né? Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Nove acentos, de um jeito diferente Difícil esquecer essa sentada envolvente Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta A verdade é uma só, aceita se quiser Vai crescer só de uma, se tem varaz no pé Vai crescer só de uma, se tem varaz no pé A verdade é uma só, aceita se quiser Vai crescer só de uma, se tem varaz no pé Tô fumando chá com a sua seda preta, pra ver se eu esqueça aquele seu chá de boceta. Tô fumando chá com a sua seda preta, pra ver se eu esqueça aquele seu chá de boceta. Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Não havia assento de um jeito diferente Difícil esquecer essa sentada envolvente Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta A verdade é uma só, aceita se quiser Vai que ser só de uma, se devorar no pé Vai que ser só de uma, se devorar no pé Vai que ser só de uma, se devorar no pé A verdade é uma só, aceita se quiser A verdade é uma só, aceita se quiser Vai que ser só de uma, se devorar no pé Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá de buceta Tô fumando um chá de buceta